Ops, diabinha loura, fica com essa cara aí não, vai. Arruma, arruma essa cara. Assistente pessoal que eu tô contratando não vai atrapalhar em nada a sua vida, nem o seu trabalho. Só pra cuidar da minha agenda, das minhas coisas pessoais. Eu tô achando extraordinário você ter uma assistente pessoal, que nem gostaria de ter uma babara depois de grande. Não é uma babá. Eu gostei. Eu tô preocupada com essas peças. Já, certíssima. Aliás, só falta resolver lá uns detalhes com a Jo, mas aquela ali você sabe, né? O que você topar, ela topa porque é sua fã incondicional. Ó, surpresa. Quero que você prove isso aqui. Acabei de...